Leis a respeito dos escravos, leis a respeito da violência, a responsabilidade dos donos de animais. Estes são os temas que vamos estudar neste vídeo. Seja bem-vindo ao nosso canal e se você ainda não é inscrito, faça sua inscrição e dá um toque no sininho. Assim sempre quando eu disponibilizo um novo vídeo, você já é avisado. Aproveita, deixe seu joinha aí, seu likezinho para motivar o professor, faça seu comentário, todos os comentários são respondidos e nos ajude na divulgação do nosso canal que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa palavra de Deus. Agora chega de moleza, vamos trabalhar! Nesta série nós estamos estudando o segundo livro do Antigo Testamento, capítulo por capítulo. O primeiro livro, livro de Gênesis, que é formado por 50 capítulos, nós já estudamos. E todas as aulas estão disponíveis para você aí no preliste, Gênesis capítulo por capítulo. E êxodo, que é formado por 40 capítulos, nós já estudamos 20 capítulos. Eles estão também aí todos disponíveis para você no preliste, êxodo capítulo por capítulo. E nesta aula vamos estudar o capítulo 21, que é formado por 36 versículos. Ah, já ia me esquecendo, todos esses slides que eu apresento durante a aula ficam disponíveis no nosso site, no www.icp.com.br. Eu aconselho você a baixar este material, porque ajuda muito no aprendizado. Vamos recapitular as três partes deste capítulo? Como nós vimos no início, êxodo capítulo 21, que é formado por 36 versículos, é dividido em três partes. Vamos recapitular? Primeira parte começa no versículo 1 e vai até o versículo 11, tema, leis a respeito dos escravos. Segunda parte começa no versículo 12 e vai até o versículo 27, tema, leis a respeito da violência. E terceira e última parte, do versículo 28 até o versículo 36, que é o último versículo, tema, a responsabilidade dos donos de animais. Como eu faço em todas as aulas, nós vamos analisar o contexto deste capítulo, o contexto histórico. E dentro do contexto histórico nós vamos utilizar duas ferramentas da história, a cronologia e a geografia bíblica. Vamos primeiro para a cronologia, ou seja, colocar o evento na linha do tempo. Recapitulando o calendário cristão, Abraão está mais ou menos dois mil anos antes de Cristo. A estrelinha aqui significa a estrelinha de Davi, a de ano domine e a C antes de Cristo. Tudo isto nós já estudamos. Nós já aprendemos também sobre a conquista de Jericó por Josué, que as muralhas de Jericó caíram. Este é um achado arqueológico. A arqueologia é a ciência que desenterra a história, o passado, e foi catalogada, datada mais ou menos em mil e quatrocentos antes de Cristo. Portanto, seiscentos anos depois de Abraão e mil e quatrocentos anos antes de Cristo. Todas as datas são aproximadas. Logo, Moisés recebe a lei no Monte Sinai, que é o assunto deste vídeo, desta aula, mais ou menos em mil e quatrocentos e quarenta antes de Cristo. Por quê? Porque ele conduziu o povo pelo deserto quarenta anos. Ora, se Josué foi o sucessor de Moisés e as muralhas de Jericó caíram em mais ou menos mil e quatrocentos, logo, é só acrescentar quarenta anos para chegarmos à data que Moisés recebeu a lei. Agora vamos para o contexto geográfico deste capítulo. Ou seja, onde o evento ocorreu. Recapitulando o nosso mapinha, o mapa da rota do Êxodo. Tudo isso nós já estudamos. Eles estavam habitando na terra de Gózen, no delta do Nilo. Foram para Sucote, depois para Etã, atravessaram o Mar Vermelho. Foram até Mara, depois Elim, deserto de Sim, Refidim. Nós já aprendemos que não sabemos a localização exata de Refidim. Depois foram para a região ali do Sinai. Ficaram em frente ao Monte Sinai. Tudo isto já é matéria dada. Só estou recapitulando. Agora vamos para a leitura do primeiro versículo. Primeira parte, versículo 1 até o versículo 11, leis a respeito dos escravos. São estes os estatutos que você apresentará aos filhos de Israel. Como nós aprendemos na aula anterior, o Deus que nós servimos, o Deus de Abraão, de Isaac, Jacó, o Deus que fala com Moisés, é um Deus pessoal. Um Deus que se relaciona com o ser humano. Aprendemos também na aula anterior que o deísmo é uma heresia. E o que é o deísmo? É a doutrina que ensina que Deus não se relaciona com o homem. Mas podemos ver neste único versículo que o próprio Deus está entregando os estatutos, a lei para Moisés. Já entregou decálogos, dez mandamentos e agora continuará entregando mais leis, mais estatutos. E neste caso, tratando como eles deveriam se relacionar, como deveria ser o comportamento do povo hebreu na vida comunitária. Vamos em frente. Se você comprar um escravo hebreu, ele trabalhará para você durante seis anos, mas no sétimo ano será livre de graça. Observe que esta lei, este decreto, é para o escravo hebreu. E de repente você fala mais escravo. Por isso que é importante levar em consideração o contexto histórico. Porque nós estamos tratando de um fato que ocorreu há mais ou menos 3.500 anos. Daí a importância, quando nós lermos a Bíblia, observarmos o contexto. Neste caso, o contexto histórico é fundamental. Voltando, veja que trata de um escravo hebreu. E por que a pessoa se tornava escrava? Um dos motivos é que a pessoa contraiu uma dívida. E não tendo como pagar aquela dívida, passa a ser escrava. Ou seja, a pessoa vai trabalhar seis anos para quem ela deve. E depois de seis anos, a pessoa ficará livre novamente. É disso que o texto está tratando. Sairá de graça. Não deverá mais nada. Quitou a dívida. Vamos em frente. Se chegou solteiro, irá embora sozinho. Se era homem casado, a mulher irá com ele. Se o dono lhe der uma mulher e ela der à luz filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do dono do escravo e ele irá embora sozinho. Agora observe. Se a pessoa se tornou escrava sozinha, ela sai sozinha. Se quando ela se tornou escrava ela tinha uma esposa, filhos, tudo bem. A sua família sairá com ela. Mas se ela se casou estando como escravo, quando sair e também se tiver filhos, quando conseguir a liberdade após os seis anos, não poderá levar aquela família. Mas tem um detalhe importante na sequência. Observe. Porém, se o escravo expressamente disser, eu amo meu dono, a minha mulher e os meus filhos, não quero ser livre, então o dono do escravo o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou a ombreira da porta, e o seu dono furará a orelha dele com um furador, e ele será seu escravo para sempre. Observou? Suponhamos que a pessoa tinha uma dívida, tornou-se escrava, vai trabalhar durante seis anos para quem ela deve. E durante este período conhece uma mulher, se casa, tem filhos, e como nós aprendemos, quando a pessoa ganhar a liberdade, ela sairá sozinha, mas ela não quer sair, ela quer ficar com aquela família, e ela gosta do seu senhor. Ela é bem tratada mesmo na condição de escrava, é bem tratada. Ela quer continuar ali, trabalhando. Aí entra essa condição, o escravo da orelha furada. É feito um juramento na porta ali da casa do seu senhor, na obrira da porta. E por que esse termo? Está lembrado quando eles estavam no Egito, que eles passaram sangue na porta, na ombreira da porta, que é o batente, está lembrado? Então é um lugar de respeito, um lugar quase que sagrado. Daí o juramento ser feito neste lugar, acompanhado de juiz. E aí ele ficará trabalhando para aquele senhor o resto da sua vida. Nós vemos, por exemplo, que Abraão também tinha escravos. Lembra do servo de Abraão, Eliezer? Era um servo de confiança. Por isso, precisamos entender o contexto da época. Vamos em frente. Nós sabemos que neste período, já há poligamia. E esta venda ocorria. Vendia uma filha como escrava. Mas esta filha deveria ser bem tratada. Seria como que um dote, um pagamento por aquela pessoa. Mas, se quem comprou casasse com a pessoa, esta mulher teria o mesmo direito que a outra esposa. Em todos os aspectos. É o que o texto está nos ensinando. E se o senhor, aquele que comprou, não a tratá-la com dignidade, ela tem o direito de ser resgatada. Ela não pode ser vendida para qualquer um, para um povo estranho, não. Ela deve ser resgatada pela própria família, ou alguém próximo. Era assim que devia ser tratada esta mulher, que foi vendida como escrava. Observe. Mas, se casar com seu filho, deverá tratá-la como se tratam as filhas. Se ele der ao filho outra mulher, não diminuirá o mantimento da primeira, nem os seus vestidos, nem os seus direitos conjugais. Se não lhe fizer estas três coisas, ela poderá ir embora de graça, sem ter de pagar nada. Ela é comprada, e quem a comprou a deu como mulher para o seu filho. O seu filho deverá tratá-la como esposa, com todos os direitos, mantimento, vestimenta, direitos conjugais. E, se ele arrumar uma outra esposa, não poderá diminuir nada desta mulher que ele se casou primeiro. E, se ele não cumprir estas três coisas, mantimento, vestimenta e direitos conjugais, ela poderá ir embora, ela será livre. É isto que o texto está nos ensinando. Vamos para a segunda parte. Segunda parte do versículo 12 até o versículo 27, leis a respeito da violência. Quem ferir um homem de modo que este venha a morrer, também será morto. Aí entra a pena de morte. Se um homem ferir o outro, e a pessoa ferida morrer, o que feriu também será morto. E, normalmente, eles matavam apedrejando a pessoa. Também queimavam a pessoa. Era desta forma. Veja que, para aquela época, o próprio Deus instituiu a pena de morte. Nos dez mandamentos, diz, não matarás. Mas, agora, já tem este decreto. Se matar alguém, pagará com a própria vida. Veja a sequência. Porém, se não lhe armou ciladas, mas Deus permitiu que ele caísse em suas mãos, então designarei a você um lugar para onde ele fugirá. Neste caso, foi um acidente. A pessoa não queria matar a outra pessoa. Então, essa pessoa deve fugir, ir para algum lugar, se esconder. E os familiares da pessoa que morreu, não poderão matar aquela pessoa. Veja que esta vingança era realizada pela própria família, daquele que foi morto, daquele que morreu. Lembrando que, neste caso, a pessoa não será condenada à morte, porque foi um acidente, não foi premeditado. Se alguém vier maliciosamente contra o próximo, matando a traição, você deve tirá-lo até mesmo do meu altar, para que seja morto. Agora, se foi maliciosamente, aí nem que a pessoa fuja para o altar, para um lugar, se esconda, será condenada à morte do mesmo jeito. Não adianta. Nós sabemos que o altar, para aquele povo, era um lugar sagrado, mas não adianta. Ele será tirado do altar e morto da mesma forma. Quem ferir seu pai ou sua mãe será morto. Quem rapitar alguém e o vender, ou for achado, tendo esse alguém ainda em seu poder, será morto. Quem amaldiçoar seu pai ou a sua mãe será morto. Nós aprendemos que o quinto mandamento é o único mandamento com promessa. Honrar pai e mãe, para que os dias sejam aumentados na face da terra. Agora, esse decreto, esta lei, já diz que quem desonrar o pai e a mãe, quem maltratar o pai e a mãe, amaldiçoar, também será condenado à pena capital, pena de morte. E se raptar uma pessoa, também será condenado à pena de morte. É isso que o texto está nos ensinando. Vamos em frente. Se dois brigarem e um ferir o outro com uma pedra ou com o punho, e o ferido não morrer, mas ficar de cama, se ele se levantar outra vez e andar fora, apoiado no seu bordão, então será absolvido aquele que o feriu. somente lhe pagará o tempo que perdeu e fará com que seja completamente curado. As brigas acontecem até em nossos dias. Não era diferente naquela época. E se um homem brigasse com o outro e a pessoa ferida ficasse sem poder trabalhar, quem feriu, teria que indenizar. Teria que bancar o prejuízo daquela pessoa até que a pessoa se recuperasse. Ou seja, o texto diz ficasse completamente curada. Se alguém ferir o seu escravo ou a sua escrava com um bordão e o ferido morrer logo, será punido. Porém, se ele sobreviver por um ou dois dias, o dono não será punido, porque o escravo é propriedade sua. Agora, observa, o escravo também é um ser humano, é uma pessoa. Por que quem o feriu e seu escravo morreu, essa pessoa não é condenada à morte? Porque o escravo é uma pessoa, mas também é propriedade do seu senhor. Existia punição, mas não era pena de morte. Se homens brigarem e ferirem uma mulher grávida e forem causa de que aborte, porém, sem maior dano, aquele que feriu será obrigado a indenizar, segundo o que lhe exigir o marido da mulher e pagará como os juízes lhe determinarem. Mas, se houver dano grave, então o castigo será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Aí um detalhe muito importante é a questão do aborto. Se numa briga entre dois homens e uma mulher grávida fosse ferida e perdesse a criança, a pessoa que feriu teria que indenizar o marido daquela mulher no quanto ele determinar. E isso era feito perante os juízes. Agora observe, se o dano fosse grave, seria vida por vida. Se aquela mulher morresse, a pessoa que feriu seria morta ou pagaria dano por dano, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. É isso que o texto está nos ensinando. A punição era exatamente igual o delito que a pessoa cometeu, o ferimento que a pessoa cometeu. Se alguém ferir o olho do seu escravo ou o olho da sua escrava e inutilizar o olho, deverá deixar o escravo ir livre como pagamento pelo olho. E, se com violência fizer cair um dente do seu escravo ou da sua escrava, deverá deixar o escravo ir livre como pagamento pelo dente. Já no caso do escravo é diferente. Se ferisse o olho do escravo, ele ficasse cego daquele olho, ele ganharia liberdade. O escravo seria livre. Se fosse um dente, o escravo seria livre. O escravo ganharia liberdade. Agora, antes de ir para a terceira parte, tem um comentário na nossa Bíblia apologética muito importante. Se você já tem a Bíblia apologética, você pode acompanhar este comentário. Eu vou ler para você. É sobre a questão do aborto. É muito importante este comentário. Se ferir uma mulher grávida. Versículos 22 e 23. Comentário apologético. A palavra de Deus considera a vida de um feto como a vida de um adulto. Logo, não temos aqui uma brecha para que o aborto seja aceito. Pelo contrário, objetivo da multa imposta a quem provocasse um parto prematuro era auxiliar a mulher em suas dificuldades. Mas, se do parto sobreviesse morte, não se aceitaria reparação financeira. Seria vida por vida. É importante notar que, no original, a palavra empregada nesse contexto é e atiça, que significa, literalmente, sair ou dar à luz, não tem o sentido de aborto voluntário. Agora, terceira e última parte, a responsabilidade dos donos de animais. Se um boi chifrar um homem ou uma mulher fazendo com que morra, o boi será apedrejado e a carne dele não será comida, mas o dono do boi será absolvido. Aí fala de boi, mas pode ser também outro animal. Se a pessoa morrer, aquele animal será morto e não poderá ser aproveitada a carne daquele animal. Vamos em frente. Mas, se o boi já antes costumava chifrar e o seu dono sabia disso e não o prendeu e o boi matar um homem ou uma mulher, o boi será apedrejado e também será morto o seu dono. Se lhe for exigido resgate, dará então como resgate da sua vida tudo o que lhe for exigido. Quer tenha chifrado um filho, quer tenha chifrado uma filha, este julgamento lhe será aplicado. Agora veja, se o dono do animal sabia que o animal era violento e não prendeu o animal, seria condenado à morte. Mas, neste caso, há possibilidade de resgate, ou seja, a família da vítima da pessoa que morreu podia até no lugar da morte daquela pessoa do dono do animal exigir um valor que seria combinado ali com a justiça, com os juízes. Havia essa possibilidade. Se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, o senhor deles receberá um pagamento de 360 gramas de prata e o boi será apedrejado. Agora, se fosse um escravo ou escrava, havia esse pagamento de 360 gramas de prata. Era o preço desse escravo. Veja que Jesus foi vendido pelo preço de um escravo. Foi o que Judas recebeu. Interessante esta relação. Se alguém deixar aberto uma cova ou se alguém cavar uma cova e não a tapar e nela cair um boi ou um jumento, o dono da cova pagará o valor do animal, pagará dinheiro ao seu dono, mas o animal morto será seu. Se alguém fez um mavalo, um buraco e caiu o animal do seu vizinho, de uma outra pessoa ali, esse animal morreu, também seria indenizado e a pessoa ficaria com um animal morto. Se o boi de um homem ferir o boi do outro e o boi ferido morrer, venderão o boi vivo e repartirão o valor e dividirão entre si o boi morto. Mas, se for notório que o boi já antes costumava chifrar e o seu dono não o prendeu, certamente pagará boi por boi, porém, o boi morto será seu. Agora, se houvesse uma briga entre dois animais e um morresse, então o animal que ficou vivo seria vendido, eles iriam repartir o valor, ou seja, o dono do animal vivo pegava o valor e dava metade para o dono do animal que morreu e o animal que morreu também seria dividido. Agora, se o dono sabia que aquele animal era violento, então ele teria que indenizar 100%. Agora, vamos para o segundo comentário apologético. Se você tem já a Bíblia apologética, você pode acompanhar aí no capítulo 21. Vou fazer a leitura. E quando alguém ferir o olho do seu servo, o deixará ir livre pelo seu olho. Versículo 26. Ceticismo. Uso o paralelo entre este texto e Deuteronômio capítulo 15, versículos do 12 ao 18, para afirmar que a Bíblia apresenta normas contraditórias para a alforria dos escravos. Resposta apologética. É um exagero cético tentar desmerecer a palavra de Deus confrontando textos que em nada se comunicam, a não ser pela questão do forro da escravidão. O que se observa na referência em estudo é que o escravo, que não era hebreu e pertencia a uma classe social inferior, não podia aplicar a lei de Italião, descrita até o versículo 25, ao seu ofensor. Mas, se fosse ferido gravemente nos olhos ou nos dentes por agressão cometida pelo Senhor, este deveria compensá-lo por tê-lo lesado com a alforria, deixando-o livre como ressarcimento pelo mal que lhe causou. Quanto ao procedimento descrito em Deuteronômio, não tem nada a ver com este, uma vez que, primeiro, dita a norma sobre os servos hebreus que se vendiam aos seus próprios irmãos, versículo 12. Segundo, não fala de alforria sendo concedida como compensação pelos ferimentos por agressões físicas. Terceiro, relata um favorecimento superior ao não permitir que a alforria se resumisse em si mesma, ou seja, o Senhor do servo hebreu deveria, ao dispensá-lo, conceder-lhe direito ao gado, aos cereais e ao fruto do lagar, versículo 14. Assim, não há nada que habilite o questionamento dos céticos. Com este texto, nós concluímos mais um capítulo do livro de Êxodo. Lembrando que o livro é formado por 40 capítulos, nós já passamos da metade. E não se esqueça, divulgue o nosso canal, utilize esse material para ajudar no discipulado, ajudar os novos convertidos. Desta forma, você também fará parte do nosso ministério, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa palavra de Deus. Estou indo embora, forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.